Secretária, foram 36 computadores que foram entregues, é isso? Eles vão servir para que objetivo dentro das unidades, né? Hoje nós estamos entregando 36 kits dos computadores para cada uma das nossas 36 UBS em prol de um programa do SUS, chamado Qualify SUS, que é justamente a qualificação da nossa assistência no passeio. Então, com esses computadores, nós vamos implementar alguns programas diretamente ligados ao Ministério. E aí não vai ser só a entrega das medicações que vão ser contempladas com essa intervenção, mas também alguns programas de educação continuada para todos os profissionais da nossa assistência farmacêutica, como também a atenção à saúde como um todo, o acompanhamento dos nossos usuários, todo o sistema, o sistema vai estar integrado. Então, estamos implantando também no nosso município o PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão. E esse programa está inserido, uma vez que você vai ser atendido na sua UBS, então a medicação que você recebe vai estar no sistema. Um outro médico qualquer que acessa o sistema vai saber qual é a medicação que você está usando. Se você for atendido na UPA, o médico lá vai acessar e saber qual é a medicação que você está usando. Se você for para um hospital, também o sistema integrar. É o Prontuário Eletrônico do Cidadão e essa ferramenta vai implementar todo esse serviço. Então, é um compromisso que fazemos por uma saúde de qualidade. Muito bem.